E aí galera, beleza total? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma estação de retrabalho que a Banggood nos enviou, tá? O que é uma estação de retrabalho? Você precisa fazer uma manutenção numa placa no circuito eletrônico e é um chip. E esse chip é grande, você não consegue esquentar todos os lados do chip a ponto de derreter o estanho e tirar esse chip da placa, tá? Então o ferro de solda não dá conta de fazer esse serviço e aí você precisa de uma estação de retrabalho pra estar fazendo esse serviço. Por que o nome é estação de retrabalho? Porque teve o trabalho inicial de fazer a placa e o retrabalho seria a manutenção daquele equipamento, tá? Então eu acredito que é por isso que ela tem esse nome, beleza? Então esse produto veio pela Banggood, tá? Provavelmente vai ficar na alfândega, mas como você pode fazer? Você pode comprar esse produto utilizando o seguro da Banggood e o seguro alfandegado da Banggood, ele vai ressarcir pra você o valor da alfândega. Olha que dica da hora aí. Eu vou deixar o link do produto caso você goste, caso você ache interessante na descrição do vídeo. E é lógico que de quebra a gente vai mostrar pra você como utiliza uma estação de retrabalho, você vai ver se você necessita disso no seu laboratório, sim ou não. Eu acredito que é o que falta no nosso laboratório aqui. Nosso laboratório, primeiramente, sempre organizado, sempre bonitinho, apresentável, tá? É a mesa de trabalho mais limpa do YouTube. Com certeza absoluta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como que é esse Together, beleza? Então, aqui veio um manual, tá? Com letras do Jack Chan, tá bom? Então, aqui você consegue ler tranquilamente, né? Ó. Tudo certo aqui, beleza? Aqui tem algumas ferramentas, ó que legal. Então, fora a estação de trabalho, você tem esse kit ferramenta aqui, muito louco, que é pra você puxar o CI, puxar o componente da placa, tá? Aqui, ó. Olha que da hora. Muito louco, né, Pri? Ó. Top. Top. Então, tem um kit ferramenta. Vem aqui a tomada, tá? Não é no padrão, não é no padrão BR, mas a gente coloca um adaptador aqui, não tem zica, tá bom? Tem aqui uma pinça, ó, bem robusta, por sinal. Top. Top, pinça top, ok? Aqui você tem estanho, olha só. Dois rolinhos de estanho, vem de brinde, ok? Aqui a gente tem uma outra pinça curva, ó, só pelos acessórios já tá valendo, né, Bicila, ó? Tô. Uma outra pinça curva. Aqui você tem a base. Aqui você tem as ponteiras, certo? Que você concentra o calor com essas ponteiras, tá? Então, são três tipos de ponteira diferente. Aqui você tem a estação de trabalho, até que é bem leve, viu, Pri? Aqui, olha só. É a 858D. Você tem aqui a temperatura, que deve ser o fluxo de ar. E esses botões aqui você controla a temperatura subindo e descendo. E um botão liga e desliga, simples. Na parte de trás você tem aqui que ela é 220, 700 watts, made in China, certo? Entrada de energia e fusível de proteção, tá bom? Dentro da caixa dela quase que não tem nada lá dentro. Por ser vazia? Não, deve ter uma bombinha aqui. A gente pode desmontar ela aqui dentro pra mostrar pra vocês. É, legal desmontar, né? Pra nós ver. Vamos desmontar. E vamos ver isso aqui, cara. Aqui vocês sabem que a gente testa pra valer mesmo as coisas, né, galera? Vocês estão ligados. Aqui dentro da caixa tem mais um... Mais uma pinça? Porra! Mais uma pinça, em China. Aí. Tá, beleza. Agora, liberar aqui o espaço dessa mesa. E mostrar pra vocês o segredo da estação de solda que tá aqui nesse cara. Tá? É como se fosse um assopador térmico, só que minúsculo, com uma resistência bem comprida. Onde ele consegue jogar o ar concentrado e de maneira mais controlada. Então você consegue controlar bem a temperatura. Vamos abrir aqui. E isso aqui é o suporte. E esse suporte você pode parafusar aqui na lateral, ó. Da estação. Olha que legal aqui. É muito organizado. Aí a gente se perde. Você pode tanto colocar desse lado, quanto desse lado aqui. Vai depender da sua configuração, da sua bancada. Tá? Aí aqui a gente conecta esse conector aqui. Ele encaixa quase que sem folga nenhuma. Aperta aqui pra não soltar. Aí. E é uma estação de entrada, galera? Tipo assim, não é algo profissional. Olha que estação profissional. Quantos recursos ela tem. Meu Deus do céu. Não. Essa aqui é uma estação. É linha de entrada, né? Ó. Mas vai ajudar muito a gente fazer algumas manutenções aqui no canal. Tá? Então a gente vai aproveitar aqui e já ligar ela no vídeo. Vou ligar ela, hein, galera. Vamos lá? Tá. Espera. Tá aparecendo um S. Opa. Funcionou. Olha, tá vermelho já, Priscila. Calma aí. A gente dá um resumo aqui. Calma aí, ó. Apareceu o off ali e desligou a resistência. Agora ligou de novo. Calma aí. Desligou. Deixa eu ligar de novo. Não, porque a gente não sabe como funciona, né? Ó, tá 300 graus. Vamos subir aqui a temperatura. 400 graus. 500 graus. Aumentei a rotação. Ah, a rotação tava baixa. Aí ele dá temperatura máxima e desliga, entendeu? Uhum. Não tá queimando a câmera, não? Não. Viu que tá aceso lá dentro? Uhum. Você viu que agora começou a oscilar? Porque atingiu a temperatura máxima. Então ele fica ligando e desligando a resistência pra manter os 500 graus. Eu acertei aqui em 500, tá vendo? Vou diminuindo aqui, ó. A ventilação. Aí ele oscila a piscada da resistência. Pra manter os 500 graus. Aí, ó. Quando não aumenta. Piscar de novo. 500 é o máximo? 500 é o máximo, pô. Vou abaixar aqui. O mínimo. É 100. Cara, é bem silenciosa, hein? E aqui, o máximo. 500. Soltar o botão, ela vai ligar, ó. Tum. Soltei. Piscou uma vez, duas vezes, três vezes. Pronto, entrou. Agora com a vermelha, ó. Que da hora. Galera, eu vou mostrar pra vocês o modo convencional de se remover os componentes de uma placa. E depois eu vou mostrar o modo com a estação de trabalho, tá? Lembrando que, há um bom tempo atrás, eu mostrei essa, essa, esse ferro de solda é top. Se eu falo pra você que a gente testa as coisas aqui pra valer, tá? Esse ferro de solda foi a Banggood que enviou pra gente. Desse Kiko aqui, certo? E esse Kiko aqui é muito top. Os inscritos do canal, vários compraram esse Kiko. E eu uso até hoje, ó. Eu uso até hoje a mesma ponta que veio, a mesma ponta que tá aqui. E é sensacional. Tem modo turbo, você aperta aqui, ó. Dá o modo turbo, ó. Cara, muito top essa estação de solda. Muito top. Tá? Pequenininha e sensacional. Tem uma que é 12 volts, 24 volts. Essa aqui. Então você pode ligar na sua parafusadeira. Também da Banggood. Por isso que eu falo, se isso aqui, a gente vai testar no canal. Entendeu? Ah, eu tô com dúvida, Leandro. Se é boa de verdade. O nosso teste não foi muito convencente, não. Nós vamos estar usando ele no canal e vocês vão ver a gente usando nos projetos aí. Beleza? Que aqui eu tenho que testar também. Eu não vou pôr a mão no fogo. A não ser que eu teste. Porque esse aqui, eu já garanto pra vocês. Que é top. Essa aqui a gente vai testar agora pra nós ver se é boa mesmo. Ok. Vou tirar aqui componente SMD, né, Pri? Todo mundo tem medo de remover componente SMD. Tá? Vou mostrar pra vocês como tirar com ferro de solda normal. Tá? Então vamos pegar aqui a estação de solda. E esse SMD tá grande ainda, hein, Pri? Tá? Mas aí fica melhor pra ver. Consegue ver aí? Olha, eu tô pondo estanho no ovo. Tô esquentando de um lado e do outro. Porque tem cola em alguns componentes desse. E aí você, depois que você vê que ele soltou, você vem aqui e faz assim, ó. Você pode colar ele também em algum terminal aqui, ó. Só pra você conseguir puxar, tá? Você tira o componente. Beleza? E aí você limpa com o próprio ferro de solda, colocando mais estanho. Sempre colocando mais estanho, ó. Ó. Porque tem fluxo. O estanho novo tem fluxo. Você consegue limpar o local. Então, com o ferro de solda eu consigo fazer essas façanhas, tá? Mas aqui, ó. Na hora que eu vou tirar um microchip, por exemplo. Vamos tentar tirar, Pri? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui só tem dois lados. Também é fácil de tirar. Porque só tem dois lados. Mas tem uns que tem três, quatro lados. Então, eu vou esquentar aqui. Vou colocar estanho. Ó. Tá soltando todos os componentes do lado aqui, ó. Colocar estanho. Vou vir aqui. Pôr estanho do outro lado. Como ele só tem dois lados, vai dar pra tirar. Mas, ó. Ó. Tá saindo, ó. Mas é mais complicado, tá vendo, Pri? Ó. Secou esse lado. O outro lado, não. Eu tirei. Beleza? Ó. Vou tirar o... O estanho, velho. Pronto. Tirei. Vamos ver o mesmo. Tirar um outro microchip parecido com esse. Aqui, desse lado aqui. Só que com a estação de trabalho. Vamos ver a diferença que vai dar. Liguei aqui. Tá no máximo. Vou... Ventilação, vou deixar assim. Ó. Tá vermelho lá dentro? Tá vermelhinho. Vamos lá. É quinto, hein, Pri? Ó. Olha a diferença, galera. Muito louco, cara. Muito zica, né, cara? Ah, é legal. Eu não sei se ela tem o modo desliga. Porque a gente desligar com tudo sempre fica quente, né? Podia soltar um ventinho antes. Mas tá. Você viu como foi fácil? Sim. Top. É outro papo, né? Agora vamos mostrar uma situação. Eu vou soldar depois esses memo chips aqui. Vamos mostrar uma situação mais difícil ainda, tá? Vou pegar aqui uma placa com inversor. Esse aqui é um inversor de onda senoidal, tá? Aí, Pri. Seguinte. Eu quero tirar esse chip aqui, ó. Calma aí. Esse chip aqui tem quatro lados. Então, automaticamente, a hora que eu vim com o ferro aqui e eu mudar o ferro pra cá, ou mudar o ferro pra cá, ou mudar o ferro pra cá, aqui vai esfriando. Eu consigo esquentar tudo se eu for muito rápido com o ferro muito quente. Mas eu vou sobreaquecer todas essas trilhas minúsculas aqui e a chance de eu levantar uma ilhazinha dessa que é muito grande. Entendeu? Eu consigo tirar o ferro de solda. Mas nessa ação de trabalho vai ser muito mais fácil, como vocês observaram naquele chipzinho maior. Beleza? O que eu posso fazer pra facilitar a minha vida mais ainda é usar fluxo. Então, aqui eu tenho aqui um fluxo da marca Kobix. Melhor marca de estanho. Cara, é esse cara aqui, esses caras. Então, aqui eu vou passar uma pastinha aqui, ó. Uma pastinha aqui e um fluxo. Um fluxo. Pra não ter que ficar pôndo estanho aqui. Vai ajudar muito a soltar esquentando o mínimo possível. Vamos lá. Tá subindo a temperatura, ó. Vamos esperar atingir a temperatura dos 500 graus. Vou subir ele por aqui, ó. Olha como o fluxo derrete e faz trocar calor mais rápido, Pri. Tá pra ver. Agora o ar-condicionado tá atrapalhando. Pronto. Tiramos o chip. Agora eu vou soldar ele aqui de novo. Então, vamos lá. Pra soldar ele aqui de novo, galera. Todo review que a gente faz aqui. Ah, hoje é vídeo merchandising no canal Letra J. Vocês vão aprender alguma coisa. Vocês vão aprender alguma coisa sempre nesse canal aqui, galera. Vamos lá. Eu preciso de uma malha de cobre. Aqui, ó. Por isso que é bom deixar tudo bem organizado. Acha fácil. Acha fácil. Aí, ó. Peguei aqui a malha de cobre. Ó, mostra como que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma malha de cobre. Tá? Ó. Ela serve pra quê? Pra gente puxar esse estanho velho que ficou aqui. Beleza? Pra puxar esse estanho velho, vamos pegar um ferro de solda. Vamos jogar aqui um pouco mais de estanho novo. Eu sempre gosto de fazer assim, né? Cada um faz de um jeito, mas... Tá subindo a temperatura do ferro. Vamos colocar aqui o estanho novo. Ó. Vai ficar tudo bem brilhoso. Ó. E aí, a gente vai vir agora com a malha. Olha o que eu vou fazer. Se eu quiser limpar, 100%, ó. Ó. Tá vendo? Zerou. Limpou. Ficou perfeito. Agora, se eu tivesse a pasta de solda, que existe a pasta de solda que eu tenho que comprar, viu, galera? Até pra fazer esse review era legal eu ter comprado. Se eu tivesse a pasta de solda aqui, o que a gente ia fazer? Nós ia jogar um álcool isopropílico aqui, tirar todo esse resto de fluxo, limpar bem. Colocar a pasta de solda. Pegar um microchipzinho aqui, ó. Vamos limpar todos os contatos dele. Vamos mostrar como limpa os contatos do chip. Ó. Aqui. Você vem aqui, ó. Você viu que tem curto aqui? Tem um curto aqui. Desse terminal, nem tanto. Mas aqui tem curto. Tá um curto aqui. A gente vai vir... É, pra focar é difícil, porque é muito pequeno, né? Você não quer fazer em cima da mesa? Aqui, ó. Vamos lá. Qual que é de cima da mesa? Aí, ó. Vamos lá. Vem puxando com o estanho novo, ó. Limpou aqui. Vamos limpar aqui, tá vendo? Você fala, grudou, estanho e tudo, ferrou. Não, só vem arrastando, ó. Só vem puxando. Ah, ficou ruim ali. Você pega um pouco de fluxo. Pode usar o cobre aqui, mas não tem necessidade. A malha, né? Ó. Tira o estanho velho da ponta do ferro. E vem no fluxo, ó. E é o fluxo, né? Fala assim, ó. Sai, Priscila, tá vendo? Funciona. Se não sair por bem, cara, sai por mal. Tá? Beleza. Aí, agora eu quero soldar esse cara lá de novo. Desfriou? Já. Todos os terminais estão retos. Todos estão bem bonitinhos. E esse aqui não, ó. Só que alguém parece que jogou o bagulho na mesa. Não tá 100% alinhado. Tem que garantir que todos estão certos. Álcool isopropílico. Limpo. Não precisa deixar muito lindo, não. Ó, concubo bonito, Pris. Top, né? Top. Novíssimo. 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 Pronto. Agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar Estanho novo Estanho novo. Em todos esses pontos. O Estanho Começou a ficar velho na ponta do ferro Aí ele começa a grudar. Aí, ó. Você põe Estanho novo de novo, ó. Desgruda. O segredo da solda É um bom Estanho. Você compra um Estanho lixo. Você compra um Estanho lá na venda do seu Joaquim. E você quer fazer uma solda premium Você não vai conseguir, cara. Estanho lixo vencido. Tá? Então aqui, ó. A gente vai pegar o nosso chip. Vamos colocar aqui de novo. A Priscila fez uma pergunta interessante. Qual é a posição certa de colocar? Você viu que tem um chanfro ali naquele quadradinho, Pri? É um quadrado. Só que uma quina dele está faltando ali. Sim. Aquela quina faltando significa que Esse pontinho que tem no microchip Tem um pontinho aqui. Esse pontinho que tem no microchip aqui É o pontinho que fica para aquela quina que está faltando. Então a gente vai pôr assim. Entendeu? Aí, ó. No ferro de solda dá para soldar. Tá? Que eu só fazia no ferro de solda até então. Não tinha a estação, né? Mas o trabalho é maior. Porque você tem que centralizar aqui E travar pelo menos um ponto de solda para travar ele aqui, ó. Beleza? Certinho. Aqui tem que ser exato. Se você colocar ele torto Para você tirar e colocar de novo Tendo só o ferro de solda É mais difícil, entendeu? Com a estação de trabalho é mais fácil você tirar e colocar. Aí, ó. Tendo só o ferro de solda Já está o mais alinhado possível E esse terminal aqui E esse Põe para cá Se tivesse a pasta de solda teria soldado tudo, entendeu, Pri? Sim Aqui já bateu todos iguais Aqui bateu, aqui bateu, ali bateu Agora eu posso vir No ferro de solda Como ele derreteu tudo Ele ficou 100% reto na placa Como ele bateu todos os terminais aqui, né? Agora eu venho aqui E só coloco o estanho Deixa eu fazer isso aqui também E aí E aí E aí E aí Pode vir arrastando Limpa a ponta do ferro A ponta do ferro, ela vai sugando o primócio, eu vou limpando aqui E a ponta do ferro do sol Tá vendo? Vai puxando o estanho Então eu venho aqui Limpou Com fluxo Tô pôndo fluxo aqui Aí Aqui Mais fluxo E aí E aí E aí E aí Prontinho Cuidado com a câmera Agora ela joga um pouco de álcool E esfrega bem Olha que top A gente pode secar com a própria estação Pra mostrar melhor pra vocês Pronto Olha que top Muito louco Muito louco Muito louco Solda perfeita Não tem Nenhuma ponta levantada Todos os terminais foram soldados Perfeitamente E a gente A gente não estragou o chip na hora de arrancar Que é o que dá pau A hora que você arranca o chip É aonde dá ruim Certo? Porque na hora que você vai levantar Com o ferro de sol Como você não consegue esquentar em volta dele todo Dificilmente você consegue tirar ele inteiro Vamos lá Um controle de Playstation Aqui ó Controle de Playstation 3 Certo? Olha o tamanho Do chip dele Bem maior Ó Se a gente comparar com esse aqui ó Então a diferença pra tirar isso aqui é mais difícil Então esse aqui tem que esquentar bem em volta dele pra conseguir tirar Detalhe Olha o tamanho desse SMD E olha o tamanho desse SMD do controle Olha o tamanho É bem menor E esse SMD do controle É três vezes menor do que esse SMD aqui E aí a coisa complica ainda mais Entendeu? Olha só Esse componente aqui É um componente que tem Um São Oito terminais Ele é minúsculo Tá? Eu vou tirar um resistor Esse MD Que eu considero grande Que é esse aqui que eu estava soldando ó Vamos tirar ele Aqui ó Vamos tirar ele aqui Assim E pôr do lado desse Ó Olha a diferença Do resistor que eu estava soltando Pra esse outro resistor Tem que ter um microscópio né? Olha o tamanho desse cara aqui Pra um capacitor É muito pequeno É muito pequeno Então chega nesse ponto Que é o ferro de solda Já não vai ser A melhor alternativa Pra você remover esse componente Sem danificar a placa Eu vou remover um componente aqui Esse controle tá estragado Esse controle tá ruim Vamos remover esse cara aqui Calma aí Como é que você pensa isso aí? Tentar remover Olha a gota da solda já é difícil ó Eu vou tirar aqui Ó eu tiro ele Ele fica grudando na ponta do ferro Olha o tamanho Olha isso Se você for soldar na Se você for tirar ele na estação de solda É melhor É mais fácil E pra soldar aqui também é melhor Porque aqui eu não consigo soldar com o estanho mais Tá vendo? Ele é bem pequenininho É bem difícil Muito difícil Olha na ponta do meu dedo Calma aí Mãe não mexe o dedo Como é que eu vou limpar ele aqui? Pra soldar Agora vai pegar Olha isso Então galera Na estação de solda Pra você mexer nesse tipo de componente Fica mais fácil Olha lá Vou tirar ele aqui ó E vamos tirar ele inteiro Sem curto circuito Sem nada Ah Você viu que ela Será que ela tem um sensor Sensor de posição? Será? Aqui era bom aquele bico fino, Pri? Sim Ó Deixa eu cair Cadê? Tá aqui A mesa tá tão limpa que você não sabe o que tem Toma aí Tiramos o componente Olha os terminais que bonito Não fechou o cuto Entendeu? Não tá cheio de estanho Então é só colocar a pasta de solda e soldar de novo Vamos tentar soldar ele Vamos pegar ele e vamos pôr aqui Sem perder Sem perder Eu vou tentar soldar ele aqui ó Como a gente não tem pasta de solda Vamos encher de estanho Aí Vamos lá Vou pôr menos vento É ó Ele tem... Quando vira ele viu Ó Vamos aí Off Calma aí A gente puxou lá no... Ó Off Calma aí Deixa eu pegar Deixa eu ver Legal né Tem um... Tem um... sensor de rotação Calma aí que tem que pegar bem a ponta da pinça Soldou Vamos empurrar com a pinça pra baixo Limpar a pinça pra ele não grudar na pinça Tá soldado Muito louco né Top Muito... Aí ó Ele entra em off ó E ele desliga Tá vendo? Uhum Se ele ficar nessa posição aqui ó Parado Ele desliga sozinho e vai esfriar ó Começa a sair vento frio dele ó Porque ele sai que tem uma... Uma lata de tina lá atrás Sai É não sei se sai vento frio a dele mas Acho que não É Não sei Só sei que ó Deu certo galera ó Soldou aqui ó Soldou Olha que tá quente Se eu quiser soldar o outro Eu soldo também Entendeu? Mas eu vim com ferro de solda aqui só a ponta do ferro é maior que o bagulho todo Então isso galera é estação de trabalho Isso ajuda muito na hora de soltar componentes pequenos Galera então vamos desmontar ela Pra ver como que é por dentro Certo? Já adianto pra vocês que é o seguinte Funciona super bem Eu acredito que pra Você que tem um laboratório pequenininho na sua casa Você é robista Você faz aquelas manutenções básicas Ou até mesmo conserta celular Pra consertar celular tá de bom tamanho isso aqui cara Não precisa de mais viu Top É Atende perfeitamente Tá Eu acredito que Pra ter uma mais top Mais poderosa Você teria que mexer Pra fazer conserto de placa de vídeo de computador né Coisa mais cara né Mais Tipo assim uma placa mãe aqui ó Onde você entra num É uma placa de várias trilhas Não é uma multitrilha não é É várias trilhas E componentes muito próximos um do outro Aí você teria que ter uma estação com mais ajustes e regulagens né Mas pra fazer manutenções simples e tirar esses componentes que eu mostrei pra vocês funciona perfeitamente tá Vamos lá Vamos lá Aqui no canal a gente vai usar Ixi Isso aqui vai ser uma mão na roda cara Pra nós fazer as coisas Vamos desmontar Pra ver como que é por dentro dela Eu acredito que deve ser muito simples aqui dentro É uma parafusadeira Priscila Não dá parafusadeira Não dá parafusadeira Não dá parafusadeira Não dá parafusadeira Caramba mano Não dá parafusadeira Castrilho Não é possível cara Aqui no laboratório do Letra J Não tem uma parafusadeira Priscila Achei a parafusadeira Agora você tem que achar um bich Aí é mais fácil Você viu? É outro nível, né Quando você organiza as suas coisas Eita mais Sabe quem me ensinou a ser organizado assim? Quem? Marcelo Mendes Da sala de ferramentas Eu pensei que ele deu com ele Falou assim, Leandro, pelo menos Uma sexta-feira do ano Você tem que parar pra mexer Na organização Olha, cara Não tem nada dentro da caixa Não tem nada dentro da caixa, cara Sabe por que o chinês fez essa caixa toda? Porque as pessoas Elas compram volume As pessoas elas compram Tamanho Entendeu? O cara vai comprar um alto-falante Existem alto-falantes com imãs de neodíneo São os alto-falantes top Rendimentos do alto-falante muito louco Só que o imã Que era desse tamanho Ficou desse tamanho Isso na visão do funkeiro Não presta Entendeu? Porque é muito pequeno Tem a mesma potência Ou três vezes mais poder de magnetismo Que um desse tamanho Mas na visão do funkeiro Aquilo não funciona Entendeu? Então, infelizmente, hoje em dia As pessoas ainda vê Volume nas coisas Por exemplo Máquina de solda Vamos imaginar Se você chegasse lá em 2012 2014 Pro seu tio soldador E mostrasse pra ele Uma máquina inversora Desse tamanhozinho aqui Ele ia dar risada à sua cara Isso é brinquedo? Isso é brinquedo? O que é isso? Você tá tirando uma brincadeira? Entendeu? Então, é só por questão de tamanho mesmo Que o China fez assim Porque a placa controladora dela Tá aqui na frente Tá? Vamos soltar aqui Vamos soltar aqui Vou mostrar a frente Então, a gente imaginava Que aqui dentro tinha uma bombinha de ar Que tinha isso Que tinha aquilo Não Não tem nada Ok? Aqui simplesmente é o controlador O display Aqui você tem Que componente é esse? Isso daqui deve ser um triac Que controla a resistência Tá? Nome estranho Aqui você tem uma Uma fontezinha Pequena Tipo um carregador de celular Você tem aqui, ó Só pra ligar um controlador Um regulador de tensão aqui Então, o regulador de tensão Se eu não me engano É 78M05 5 volts E O controle Dele é feito por aqui, ó Você tem os pinos aqui H+, H-, GND Fan Que é o cooler Você vê que o cooler dele Deve funcionar com 12 volts Né? Tem o fan E o sensor de temperatura E o controle da resistência O controle da resistência É feito por esse cara aqui, ó Então esse cara controla a resistência E esse cara controla O cooler Beleza? Aí, tá esquentando Vamos pôr aqui, ó Aí Esquentando Ventilação mais alta Ó Chaviano Tem Tem Beleza Vamos medir aqui, ó Vamos lá Vamos medir o fan Primeiro Fan mais E fan menos Certo? Descer 22 volts Então aqui vai pro cooler O cooler tá no máximo? Vamos pôr no mínimo Cooler no mínimo 13 volts Legal, né? Vamos pegar aqui a resistência Qual que é o da resistência? Se esse cara Se esse cara aqui Ele chaveia a resistência Nenhuma dessas de baixo é Eu acho que deve ser esse H aqui, ó H mais e H menos Vamos ver Vamos ver Põe assim Aí, ó Cento e Cento e Catorze volts 116 volts, ó Que vai pra resistência Então é isso aí, galera Essa foi a estação de retrabalho Que a Banggood mandou pra gente Tá? Eu vou deixar o link aí Na descrição do vídeo Vocês analisam lá Não vou falar preço Porque isso oscila muito, né? Vai depender de vários fatores Então analisem lá no site Pra ver se Vale a pena ou não, tá? Isso aí é com vocês Mas assim Vem bastante acessório Eu acho que só por esse monte De acessório aqui Já é top master, cara Olha o tanto de pinça Mano, muito louco Tem uma acessora de metal aqui Que eu acho que é pra Dar uma lixada Tipo, tá em zinabrado Você faz Tem pra raspar trilha Né? Olha aqui, ó Muito top Tem um pra fazer crochê Tem um pra fazer crochê Olha que louco Muito legal Então acredito, galera Que vale sim É uma estaçãozinha Da hora Simples Simples de tudo Cara Acabamento assim Não é lá aquelas coisas Você vê que É um plástico Que foi injetado Mais ou menos Você não tem os botões Que você fala assim Olha os botões de silicone É bem simples mesmo Tá? Bem simplesinho Até de fato Da manutenção Se caso Ela vier a estragar Tá bom? O segredo total mesmo Tá aqui dentro Isso aqui Nas estações mais caras E nas estações mais baratas Parece que não muda muita coisa Parece que é exatamente O mesmo assoprador Tá? Você só vai ter uma diferença No assoprador Quando o valor da fonte A outra passa Sei lá Seiscentos e seiscentos de pau Né Pri? Aí vai ter uma diferença O restante Daqui Pra as de quinhentos Seiscentos Conta É praticamente O mesmo assoprador Tá? O que vai mudar É que você vai ter Mais um controle Na temperatura Você vai ter Um flufruzinho aqui Um flufruzinho ali Mas essa aqui Por ser simples E realizar os trabalhos É uma fonte Que é top Que a gente vai estar usando Aqui no nosso Laboratório Beleza? Então analise Essa é a minha opinião A opinião de vocês Pode ser diferente Analise Coloque aqui nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Se achar bacana Curte Compartilha Pro seu amigo Que tem medo De soldar Componentes pequenos Existe equipamento Pra isso E é esse equipamento Que vai facilitar Sua vida Na hora de soldar Esse tipo de componente Tá bom? Espero que essas dicas Que eu passei de solda Pra vocês Ajudem vocês Ok? O pessoal Muitas vezes Pede dicas Só de solda De processo de soldagem Vou fazer um vídeo Mais pra frente Quando a gente tiver Todo o nosso laboratório Mais ou menos Certinho aqui Só sobre soldagem A gente pega Todo tipo de componente Desde um resistor Até os SMDs Até os Os que vão encaixados Na placa Os com soquete Vamos mostrar pra vocês Como de soldar E soldar Todo esse tipo de coisa Arrumar aquele Flat cable Sabe? Os flats Aquelas Aparais de som Que acaba quebrando Notebook Como recuperar aquilo Também Seria legal Muito louco A gente fazer um vídeo Sobre isso Seria muita hora Aí eu vou comprar Umas resinas Do chinês UV Vamos fazer Nosso laboratório Tá cada dia melhor E Cara Essas ferramentas Que a Banggood Mandaram pra gente Ajuda demais Aqui pra gente Elaborar Os projetos E fazer mais vídeos Pra vocês Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo